Com toda certeza o gênero do terror é um dos gêneros que mais cria clássicos do cinema. Você pode enumerar filmes como Exorcista, Poltergeist, O Bebê de Rosemary e diversos outros que fizeram muito sucesso e que são considerados até hoje como cultuados, não só entre os fãs do gênero, mas como fãs de todos os tipos de cinema de modo geral. Eis que a gente tem um prequela, ou seja, uma história de origem de um clássico absoluto que é a profecia. Escrito lá em 1976 pelo autor David Seltzer que no ano de 78 acabou produzindo uma adaptação para esse filme. Eis então que a gente tem o filme A Primeira Profecia. Geralmente quando há prequelas, geralmente quando buscam trazer um remake de obras tão conceituadas a história se torna um barco completamente furado, mais furado do que o barco do Titanic. Mas será que dessa vez a gente vai ter uma história de terror que é boa de fato? Será que vale a pena o nosso dinheirinho para ir no cinema? Ou será que é uma bomba que a gente deve passar à distância? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse filme, mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa profecia do fim dos tempos. Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme A Última Profecia. O filme é esse que, como eu disse na minha vinheta inicial, é uma prequela do filme A Profecia. O filme é esse que já teve remake, já teve continuação, então é um filme bem revisitado. Antes de falar sobre esse filme em si, eu tenho que falar para vocês sobre os livros. Aqui eu tenho um exemplar de 1976, A Profecia, que tem essa capinha aqui, com a história do nascimento do menino Damien. Menino este que é uma criança anticristo, então ela tem toda essa devoção para si de algumas pessoas, de alguns animais, e ele traz o mal para a Terra. Tem o livro de continuação, são todas novelizações, Damien 2, esse aqui eu ainda não li. E tenho o final de toda essa história, que é o conflito final, que eu também não li. Caso você tenha lido o romance 2 e 3, me conta o que você achou, ou caso você tenha assistido o filme. Aqui a gente vai fugir dessas histórias, porque como eu disse, é um romance de origem, para a gente entender de fato como foi a concepção do Damien. E aqui a gente vai conhecer a personagem da Margaret, que é uma freira que está prestes a se consagrar, e vai para um orfanato na Itália a trabalho, logo antes dessa consagração. Ela chega lá naquele lugar que é apenas para meninas, muitas delas muito pequenas inclusive, e é apresentada a todo aquele cenário pela irmã Silvia, que inclusive é a Sônia Braga. E além de ser apresentada para as crianças, ela é apresentada a uma adolescente que vive trancada, adolescente esta chamada de Carlita Stjana. Essa adolescente tem todo esse ar de estranheza, ela não é bem tratada pelas freiras, e também não é tratada bem pelas suas colegas de classe, e vive ali em reclusão sem nenhuma explicação. Ela se aproxima então dessa garota, porque ela também já teve algum passado traumático com sua família, então ela acho que meio que vai conseguir ajudá-la, e eis que ela começa a notar também que há alguma coisa bem maléfica e estranha nos padres e nas freiras, que parece que estão com uma espécie de conspiração para fazer algo muito diabólico e sinistro. Conforme ela vai entrando nessa história, ela vai vendo que o que era ficcional é muito real, e que quanto mais tempo ela passa naquele lugar, mais perigo de vida ela passa também. Bem, vou dizer para vocês que esse não era o filme que eu ia ver. Eu cheguei aos cinemas com um amigo para ver O Instinto Materno, o filme esse que eu ganhei pela Globo Livros, o ingresso, só que eu cheguei lá, não tinha mais Instinto Materno, ele tinha saído de cartaz, e como eu já estava ali na parte do cinema, eu vi que tinha A Última Profecia, que eu nem sabia que ia sair tão cedo assim, eu estava meio perdido nesse lançamento. Resolvi entrar e assistir, e vou dizer para vocês que eu não me arrependi nem um pouco. Aqui a gente tem um filme que é muito bom. Então caso você não tenha visto, corra para os cinemas, eu não vou dar nenhum spoiler, mas por si só essa parte do vídeo já te dá essa resposta. Aqui a gente vai ter excelentes atuações de imediato. A personagem principal é interpretada pela Neil Tiger Free, que inclusive fez a série Servant, da Apple TV. Série esta muito legal de terror, aonde ela é uma babá bem sinistra, daquelas babás que aterrorizam qualquer um. Caso você não tenha visto essa série, vale muito a pena. E essa atriz tem um alinco bem legal junto com ela, que atuam todos à sua maneira, elevando esse filme e tornando ele não tão bom quanto o A Profecia, que já tem em si só uma história muito pesada, mas um filme que deve ser visto com muito respeito, que tem a sua relevância. Além das atuações, a gente tem um excelente trabalho de fotografia. Tinha diversas cenas que eu parava para contemplação de fato. Cenas que eram sinistras, cenas que eram belas e que mostravam cenários lindíssimos da Itália, cenários muito opressivos, becos muito fechados, cenários esses que eram muitas vezes alongados, com sombras, para dar aquela intenção de opressão vinda mesmo do filme, e que funcionaram muito efetivamente. E tem toda essa questão do aparato religioso, que é mostrada aqui como algo bem cerimonial, bem ritualístico, o que combina muito com esse filme, que por si só é sobre uma espécie de ritualização. A ritualização do apocalipse, de todas as profecias, do anticristo e coisas afim. Além disso, a gente tem cenas plus, que são as cenas de gore, então já se prepara, tem duas cenas específicas desse filme, que podem fazer com que você se sinta com o estômago embrulhado. Eu não me senti, mas o amigo que foi comigo acabou sentindo um pouquinho. Tem cenas que são muito inteligentes, que fazem referência direta aos livros e aos filmes também, então se você é um fã da obra como um todo, você vai se encontrar, e tem um roteiro muito amarrado, então não vai ter nada que vai fugir do contexto, não vai ter muita ponta solta, você vai conseguir entender esse filme do começo ao fim, e vai conseguir até mesmo se assombrar. Eu me surpreendi bastante com uma revelação lá pelo final do filme, que foi bem legal, bem legal mesmo, e que fez com que a obra se levasse um pouco mais. A direção desse filme é da Arcaxa Stevenson, que inclusive dirigiu a série Channel Zero, que caso você não tenha visto, corra pra ver que vai ser considerado com toda certeza no futuro, um culto do gênero do horror, porque ali tem uma obra de qualidade. E isso se mostra aqui nessa direção precisa, dá pra ver que ela não é uma pessoa que é novata no gênero. Só que eu senti falta de algumas coisinhas aí, que eu vou pontuar. Eu senti falta do terror, eu não consegui me sentir assustado, assim como eu me senti quando eu assistia o A Profecia. A profecia tinha a figura do cachorro, que era um Doberman gigantesco, que por si só já dava aquele puta medo, fazia com que de fato eu me assustasse, eu assisti quando criança, quando adolescente, e quando adulto, e nas três vezes eu me sentia assustado. Tinha também a coisa do cemitério, a coisa dos mortos, então eu consegui sentir um pouco desse arrepiozinho, assim, e que fez falta por aqui. Por mais que tenham algumas referências ao filme inicial, principalmente com a morte de uma freira, e principalmente com o seu final, que é uma ligação direta com o filme A Profecia 1, ainda assim faltou o elemento de terror, de aterrorizar de fato. Mas isso é uma percepção completamente pessoal, eu vi pessoas no cinema se sentindo assustadas, então eu acredito que por eu ter visto muitos outros filmes, ele não me captou nesse momento. Mas eu estou muito curioso, porque eu vi uma entrevista dessa diretora, dizendo que ela pretende, com toda certeza, continuar essa história, seja voltando para trás, contando um mito de pré-origine desse filme, ou seja, indo para frente de fato, na cronologia dos filmes, fazendo uma nova releitura do A Profecia. Das duas formas, se ela dirigir dessa mesma maneira que ela dirigiu aqui, com toda certeza serão filmes que valem muito a pena. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha visto os filmes antigos, ou tenha lido os livros, comenta aí embaixo, estou muito curioso para ver a opinião de vocês, e com toda certeza comenta se você foi no cinema, e o que você achou dessa trama, o que mais te assustou, qual cena que mais te impactou, se for spoiler, escreva spoiler, e aí acaba escrevendo um pouquinho no final, para não estragar a experiência de ninguém. Então, como sempre, obrigado por cada segundo de vocês por aqui.